Muito bem, então bom dia. Começando agora a palestra sobre internet e rádio. Compondo a mesa aqui está o Sami Dweck e também o Carlos Prado da Casa de Cultura Digital. Sami, acho que é que você começa. Cláudio, Cláudio para. Bom dia, pessoal aí da internet. Os campuseiros estão todos dormindo. Isso aqui rolou até de madrugada, a turma está dormindo lá, daqui a pouco eles aparecem por aqui. Mas a Casa da Cultura Digital propôs a palestra do Sami para falar um pouco sobre esse aparelhinho, que é, no meu entender, no nosso entender lá, o futuro da rádio na internet. Na verdade, pouca gente aqui no Brasil, sobretudo o pessoal das rádios, inclusive das rádios comunitárias, das rádios independentes, o pessoal do movimento de rádios, foi muito fundo entender o que é rádio e internet conjugado. Não faz mais sentido. Existem umas frases faladas aí no mundo rádio o tempo todo. A banda, o espaço de banda é finito, essas coisas que se usa falar quando se fala de rádio, que na era digital, no espectro livre que o digital propõe, não só conceitualmente, mas praticamente, não existe espaço finito. É infinito o espaço na net. E esse aparelhinho aqui prova isso. É um aparelhinho de rádio conectado na internet que fala com potencialmente todas as rádios que quiserem estar dentro desse aparelhinho com o clique. Não precisa mais ir no dial, não sei quantos pontos, não sei quantos, para achar isso, mas você via internet, acha qualquer rádio. E isso, por outro lado, também pressupõe uma discussão interessante, de que cada ser humano, cada pessoa, cada voz, é potencialmente uma rádio. Pode ser uma rádio. E isso é a revolução da rádio digital e propulsiona a rádio de uma espécie de, entre aspas, retaguarda das ferramentas digitais, tendo sido uma das primeiras e ficou, entre aspas, de novo, ultrapassada pela televisão, ultrapassada pelas coisas. Volta a ser, na era digital, potencialmente um facilitômetro fantástico para tudo aquilo que possa ser transmitido por som e voz. Então, eu acho que... Eu quero passar a bola para o Sami, para ele falar desse aparelhinho e falar disso e a gente discutir aqui o futuro da rádio, na era digital. É isso aí, Sami. Alô? Obrigado, Cláudio. Obrigado. Seguindo, então, a colocação do Cláudio sobre o rádio e o futuro do rádio, que funciona definitivamente como uma plataforma de hardware que permite com que o rádio tenha uma conotação completamente diferente daquilo que nós conhecemos como rádio convencional. Um dos aspectos extremamente sedutor, com um olhar absolutamente técnico, é que o hardware que embute o software interno proprietário dele mesmo, que permite a conexão, passa a ser uma plataforma que pode ser utilizada e pode ser evoluída e desenvolvida gradativamente de acordo com a percepção e de acordo com a onda, como a tecnologia se desenvolve, que permite um novo formato, um novo modelo de difusão. Como a internet não tem fronteiras, imagino que as antigas fronteiras de rádio de ondas hertzianas, de uma rádio local e também restrita a uma área geográfica, isso terminou. Mas não apenas isso, a plataforma de hardware de um rádio, que inclui uma recepção conectada à web, que inclui toda a inteligência proprietária de tratamento do sinal de áudio, ela pode ser utilizada definitivamente nos dois sentidos. E num processo também cada vez mais colaborativo, coisa que não existe no rádio que nós conhecemos como rádio convencional. Ou seja, não é só a recepção da informação, mas a utilização dessa mesma plataforma, a partir de qualquer computador, permite com que você administre uma playlist, um podcast, compartilhe com seus amigos, compartilhe também com qualquer outro rádio que permite um acesso entre uma determinada comunidade. Me explico. Se uma pessoa tem um grupo de 5, 10, 20 clientes, eles podem criar uma comunidade, produzir em cima e utilizar o rádio nos dois sentidos, recepção e difusão. Além do próprio podcast, que até então era uma ferramenta típica para ser utilizada em computadores, o aspecto da internet radio, ela permite o velho conceito que uma rádio tem um canal ou dois canais de transmissões, por exemplo, AM e FM, pode ser multiplicado por gênero e por tipo. Outro aspecto extremamente interessante, que eu coloco aqui, aproveitando essa Campus Party, também com o apoio dos criadores desse produto, que é a TerraTec na Alemanha, que aparece aqui nessa tela, que você pode acessar pela internet, cujo endereço está aqui com vocês, e eu vou dar outras dicas. Existe uma proposta por parte do fabricante de se posicionar de uma forma bem clara, disponibilizando todo o know-how como fabricante de hardware e software, mas deixando que o conteúdo se adapte com o gosto de cada mercado. O meu amigo Bernhard, que é o representante da TerraTec aqui no Brasil, ele também compartilha conosco que cada mercado tem sua característica. Esse mesmo produto, que foi lançado recentemente no mercado europeu e que também está dando os primeiros passos no mercado americano, ele mostra alguma coisa absolutamente incomum em relação ao rádio convencional. Cada mercado e cada público e cada gosto se adapta de acordo com a sua própria realidade. Nós temos uma experiência prática do resultado e da aplicação desse mesmo aparelho visto como hardware, diferente na França, diferente na Alemanha, diferente na Bélgica. Eu imagino que esse rádio, que pretendemos colocá-lo no mercado brasileiro, tão cedo quanto março desse ano, que também tenha uma variante, uma interface user-friendly e um conteúdo absolutamente brasileiro. Eu vejo o seguinte, os desenvolvedores de hardware, eles devem focar cada vez mais na qualidade do hardware e os desenvolvedores de conteúdo devem focar também na qualidade do conteúdo e com isso dar uma vida e uma cara absolutamente adequada a cada comunidade que utiliza esse rádio como uma ferramenta para difusão. Então, eu agradeço o convite da Casa de Cultura Digital, é assim o nome, e também do Cláudio Prado e de toda a equipe dessa casa, que possibilita essa apresentação do produto e que possibilita também, além da apresentação, um debate para que os campuseiros de qualquer lugar aqui presente, que façam suas propostas através da internet de como eles imaginam que esse produto possa se adequar de acordo com a criatividade e a visão do público brasileiro. Então, esse é o EFOC. Esse rádio, a princípio, ele tem, vamos dizer, no mínimo, duas aplicações. Uma possibilidade de você navegar de uma forma completamente diferente do rádio convencional, que é você acessar as rádios não só pelo nome da estação, mas pelo próprio conteúdo. Então, você pode fazer uma busca a partir do local de origem. Então, vem primeiro o continente, o país, a cidade e as rádios para você poder navegar. Ou então, por gênero, se você está interessado em podcast, se você está interessado em estações, se você está interessado em música, em esporte, enfim, qualquer outra coisa que está relacionada a isso, que permite uma interface completamente diferente. E eu entendo que uma nova abordagem que é óbvio e implícito que é um podcast é uma rádio on demand. Ou seja, é uma rádio que permite com que você ouça o teu programa de acordo com aquilo que te interessa. De novo, nos dois sentidos. Com aquilo que já está disponível e com aquilo que você pode fazer fazer uma difusão a partir do site do fabricante. Ou seja, cada cliente desse rádio vai receber um login e vai receber a possibilidade de fazer o upload não só da sua própria produção, como também das suas recomendações para o próprio fabricante que publique e divulgue isso para todos os proprietários, os novos e os antigos desse mesmo hardware e também ofereça essa possibilidade de difusão também. Desculpe, obrigado, Bernardo. Talvez o Bernardo venha aqui e possa fazer uma demonstração de como o rádio pode funcionar. Ele agora está conectado na playlist do computador. Isso é uma outra função dele. Ele permite com que você conecte no streaming em tempo real com aquele que está na web ou também que você compartilhe qualquer máquina que esteja conectada na mesma rede. Via cabo ou via Wi-Fi. Tanto faz. A qualidade do stream ela pode trabalhar desde tipicamente 300 Kbps e pode ultrapassar 1400 Kbps dependendo da extensão que é utilizada. Então, se você trabalha com áudio de maior qualidade conectado na tua rede interna, você também pode reproduzir com a mesma qualidade aumentando a velocidade até um pouquinho ou mais de 1400 Kbps. Além dessa velocidade de transmissão, o que eu chamo tecnicamente de circuit shaper permite com que você trabalhe com um buffer e um algoritmo de altíssima qualidade que recupere toda a qualidade de áudio. Importante dizer que neste cubo também ele é um circuito stand-alone que tem o sistema 2.1, ou seja, um canal estéreo e um canal de woofer embutido nesse mesmo cubo e tem uma saída de áudio também para você conectar o teu sistema Wi-Fi da sua casa. Ou seja, ele funciona também como um periférico do teu sistema de áudio na sua casa também, do seu home theater ou então do seu estúdio, seja lá o que for. Isso permite também que você utilize isso como uma plataforma que alimente o teu sistema de áudio em qualquer situação. Então, estou aberto para responder perguntas e também talvez o próximo passo seria fazer uma demonstração aqui de como o aparelho pode ser navegado. Eu não sei se os meus amigos de vídeo podem apontar para o rádio aqui, não sei se vocês podem me ajudar. É, e eu achava legal vocês chegarem aqui perto para dar uma olhada no aparelho, mexer nele, olhar aqui, para a gente fazer uma coisa... Põe as cadeiras aqui para cá e devem dar uma olhada. Você quer pilotar, Bernardo? Ok. pega o microfone. Eu vou ter que improvisar um pouco. esse aparelho, nesse momento, já está sintonizado em uma estação, mas eu gostaria de voltar mais para o começo para demonstrar de uma forma bem simples como está funcionando. Fala pertinho do microfone, corredado mesmo, que senão não funciona. na sua boca, na sua boca, na sua boca. através do qual eu posso sintonizar diversas músicas que já estão sendo recomendadas por eles. Deixa eu ver se eu acho. o exemplo, como eu sou alemão, vou começar aqui com uma coisa típica, Deutsche Welle. Aqui, nesse link, Deutsche Welle, tem várias opções. Tem o exemplo, por exemplo, uma coisa que ninguém aqui vai entender, jornal. gruda, cola o microfone na boca, senão ninguém ouve. Aqui é uma barulheira danada. Tem que gritar. Fala encostado mesmo. Está bom, está bom. Melhor assim? Ok. Eu não quero publicar minha voz feia tão... Tudo bem. Agora vamos entrar no jornal das 11 horas. Aqui na tela vocês podem ver, acompanhar exatamente o que está sendo sintonizado. Tanto em letra o raio aqui, aqui em letra pequena e o jornal das 11 horas. Vocês estão ouvindo nada agora porque o som está baixo. Mas aqui não dá para reproduzir. Vamos escolher uma outra coisa. Vamos ver. Cadê o... Só um momento. Best of Noxon. Estou procurando. Cadê? Estou procurando. Vamos pegar os favoritos. Favoritos. Aqui, vamos. Por exemplo, RetroHits. Vamos ver se tem uma estação ligada. Está carregando no buffer. Essa é a reprodução através das caixas agora? Que rádio é essa? RetroHits Foreigner. Olha, na verdade, eu acho que é mais divertido fazer aqui a brincadeira que eu vi vocês fazendo. Vamos ver aí vocês aí. Escolhe um país aí que vocês estão interessados aí. Escolhe um país aí. Fala um país maluco, bem louco, uma coisa bem maluca aí que você... Uma rádio aí. Bala o microfone para ele. Não, a Alemanha não é louco. A Alemanha está cheia de rádio. Fala aí. Turquestão. Pronto, vambora. Turquestão. Location. Qual é a location? Qual é a área, a região? Dá o microfone para ele. Dá o microfone para ele. Ok. Arábia aqui, vamos dizer, Ásia. É na Ásia ou o Oriente Médio não tem? Agora, Europa. Europa. Agora, aqui temos Andorra, Áustria. Áustria, pode ser? Não, Ás... Azerbaiján. Azerbaiján é uma boa dica, mas eu duvido se hoje em dia tem rádio lá. Vamos procurar. Ele está procurando All Stations, todas as estações disponíveis. de fato, achamos dois, estações de Azerbaiján. Ah. Azerbaiján. Vamos ver. Azerbaiján carregando Iktima Radio. A show. Isso foi uma breve excursão para Azerbaiján. Baixe um pouquinho o som aí. E o que é interessante prestar atenção aqui é que do jeito que tem Azerbaiján tem absolutamente todos os lugares. Tem que sair da Europa aqui para a gente entender esse aeróbio. bota, bota, sei lá, Venezuela aí, por exemplo. Venezuela que é interessante. Hã? O quê? A Venezuela, o Chávez deletor, diz que não tem um problema político lá, que ele não deixa as coisas andarem. Mas aqui, o interessante aqui é a possibilidade... O que é isso aí? O que está tocando aí? Neste momento, eu sintonizei França. Por que você volta para a Europa sempre? Vamos sair fora da Europa? Não, vamos sair fora da Europa. Então, isso que eu estou dizendo. Na Europa, todo mundo sabe que tem rádio. Aqui dá para ouvir rádio do... Sei lá, os lugares mais maluco. República Dominique. Então, escolhe. África, Ásia, Caribe, Centro-América. Hã? Não, vamos sair fora da Europa. Hã? África. Bota aí, vê o que tem na África. Ok, sintonizando a África. Algéria, Angola, Benin. Vamos ver Costa do Marfim. Vai só de barato aqui. Costa do Marfim. Ivory Coast. Costa do Marfim não tem nada. Ivory Coast. Está sem nenhuma rádio agora no momento. Ivory Coast. Quais são as outras? Religião. Pega aí. Zagoma. Ao vivo. Esse aparelhinho explode a noção do dial. Você é obrigado a sintonizar uma rádio no determinado dial. Quando eu era moleque, a gente ouvia ondas curtas como se fosse uma coisa extraordinária. Agora aqui acabou. As rádios do mundo inteiro estão na internet. Todas, praticamente todas estão. E cada vez mais vão estar. E através desse aparelho, você ouve com boa qualidade, extrema qualidade, aliás. Rádios de qualquer lugar do mundo, em qualquer faixa de dial. Ela não tem mais nada a ver com o dial. Não tem mais nada a ver com aquela ideia de que o rádio está preso e limitado ao espectro distribuído e controlado pelos governos de Anatel e o Perigüe A4. Isso é que é o interessante. E sobretudo porque eles, diferentemente de um streaming normal, tem um software inteligente que curta o caminho. ele não engasga como o streaming normal normalmente engasga, porque o software compensa esses atrasos que às vezes tem de engasgar o software. Então, ele te manda isso com 20, 30 segundos de delay e junta todos os engasgos e solta tudo sem engasgar. É um software inteligente que preza pela qualidade do áudio e que abre uma possibilidade de você ouvir rádios e podcasts do mundo todo com facilidade e qualidade. Palestina agora aí, olha. O podcast já está funcionando também? Sami, já que a gente está fazendo demonstração, eu queria saber se podcasts também já estão sendo sintonizados pelo iCube e se dava para mostrar como é que ele sintoniza podcast. Porque eu imagino que essas rádios que a gente está ouvindo agora são rádios online e streaming, né? Esse que nós estamos ouvindo agora são rádios streaming em tempo real. Mas também ele diferencia podcast também por gênero, se você quiser, ou por local. É perfeitamente possível. Inclusive no Brasil, evidentemente. E ele já sintoniza podcast, é isso? Já, já sintoniza todos os podcasts. E ele diferencia aí o que é podcast do que é streaming? Diferencia, diferencia. Tá. Depois você pode demonstrar como é que ele... Claro, claro, claro. Bom, aqui eu estou na Palestina, ao lado, fazendo adjacência, porque ele coloca o Oriente Médio em um lugar só. Palestina, Israel, Iraque, Irã, todos os vizinhos. Especialmente Israel, que é bem antagônico. Mas eu já ouvi muita música árabe em estações israelenses, por mais incrível que possa parecer. E uma coisa que me deixou extremamente curioso, que não apontando a rádio de Dubai, eu só ouço pop americano. Eu não ouvi uma música árabe em Dubai. Então é interessante. Mas Dubai... Essas coisas são bem curiosas. O Dubai é uma cidade americana. Ok. Dubai é uma cidade americana. Inclusive ela está em vias de extinção. Dubai é uma bolha que vai desaparecer, vai virar um museu da curiosidade, da estupidez, da grana. Eu acho que Dubai, obviamente, não vai tocar música árabe nunca. Dubai é um equívoco. Las Vegas. É um Las Vegas. Não, é Las Vegas. É grana. Não é nem... Dubai vai sumir. A minha tese é que Dubai... Agora eu sintonizei Kuwait. É uma rádio religiosa. Muslim. E aqui é uma transmissão no árabe mais erudito que você pode imaginar. Eu nasci no Cairo. No mesmo país, vou tentar apontar outra estação. Também a interface é muito fácil. Então ele fica dentro de uma arquitetura, de uma estrutura, como quando você navega e abre passas no computador. Essa rádio chama Shaba FM, ou seja, Juventude FM, no Kuwait. Vamos ver o que está passando. Ah, não tem faixa. Ah, não tem faixa. Curioso. Alguém tem alguma outra ideia? O Sami, ela estava... Dá uma baixada aí. Ela estava perguntando o preço. Se vocês já têm alguma ideia de quanto sairia o aparelho, o receptor para o consumidor, o valor, em média. Olha, nós estamos planejando o lançamento desse aparelho em março deste ano. E devemos colocar no mercado brasileiro três modelos de acordo com a variante. Esse modelo, eu chamo de rádio stand-alone, ele já faz bastante música, barulho, no bom sentido, vamos dizer assim, já dentro de uma sala de um tamanho médio. Mas existem versões um pouquinho mais simples. Eu imagino que no mercado brasileiro nós vamos começar entre 500 e 1.200 reais, o sistema mais simples ou mais caro, mas imagino que em menos de dois anos isso deve chegar para o público consumidor em torno de 300 reais. Vocês mesmo vão fabricar aqui ou vai ter algum parceiro no Brasil? Nós já temos a representação no Brasil para esse fabricante que eu considero a melhor autoridade para áudio periférico de computadores, que se chama TerraTec na Alemanha. E a produção, como acontece para todos os eletrônicos, é feita na China, evidentemente. Mas o design e a concepção do produto é feita no país de origem, ou seja, na Alemanha. Ainda em 2010, iniciamos uma colaboração de acordo com as necessidades do mercado brasileiro. Como eu tinha colocado logo no começo da apresentação, imagino que cada país tem suas particularidades. O meu desejo, e por isso que estamos aqui na Campus Party, de abrir um debate, uma troca de ideias para saber como que esse rádio pode ser desenhado de acordo com as expectativas e a visão e a criatividade do público brasileiro. Essa é a enorme vantagem que a tecnologia nos oferece. Acabou o mundo onde se desenha um produto, onde a visão do criador, de quem concebe o produto, acaba dominando em cima do mercado. Hoje o processo colaborativo é um must. Imagino que um rádio brasileiro definitivamente vai ter uma cara brasileira, por quê? Por causa da grande musicalidade do povo brasileiro, da diversidade cultural, e isso implica em uma interface própria. Um exemplo muito simples. Toda vez que há uma atualização no software do rádio, da qualidade, quando você liga o rádio e na fábrica já sabemos que tem uma nova versão desse mesmo produto, automaticamente ele te pergunta se você quer baixar essa nova versão. Então, pelo menos uma vez por mês, você tem uma atualização de todas as estações e do sistema de navegação também. Isso significa que, para este rádio, quando eu chegar no mercado brasileiro, a cada mês ele vai, se eu posso dizer, ganhar uma nova cara. E vai ganhar uma série também de rádios e de dicas que vão ser criados no nosso próprio mercado. O que você acha, Claudio? O que eu andei pensando para isso é o seguinte. Na verdade, esse aparelhinho aí, ele tem perspectivas delirantemente fantásticas. Mas também representa, como todas as perspectivas delirantes fantásticas, um problema para o usuário comum e normal. Que é o seguinte, você tem aí já hoje enfiado lá uma quantidade enorme. Quantas são? Quantas rádios são? Mais de 15 mil. 15 mil rádios. Ou seja, o 15 mil rádios é a mesma coisa que 100 mil. Você não acha o que você quer rapidamente, a não ser que você seja um maluco que esteja buscando as coisas. A minha ideia, e eu acho que aí é um pouco o que você está pensando, se eu estou decifrando o teu olhar aqui, é que é a possibilidade de nós aqui, nós no Brasil fazermos, e nós da Casa da Cultura Digital andamos pensando isso, o Laboratório Brasil de Cultura Digital, de construir intermediações onde você possa começar a achar as coisas por tags. Então, se você gosta de música X, Y, Z, você vai começar a achar essas coisas. Ou seja, uma intermediação, não comercial, mas uma intermediação que agregue valor e que te ajude a descobrir as coisas que você quer. Inclusive, para começar a desencadear na cabeça do povo que mexe com rádio no Brasil, a reflexão do que é a possibilidade de rádio digital, que até agora muito pouca gente falou disso. Existe, eu trabalho em rádio faz muito tempo, mas uma das coisas que a gente percebe, eu trabalho com pesquisa de mercado. Essa é a minha especialidade, é pesquisa de mercado e comportamento da audiência. Então, assim, na verdade a gente sabe que os ouvintes têm uma tendência a criar um canal, um grupo de programas que ele gosta. Ele não tem uma rádio preferida, ele tem uma tendência a ter um grupo de programas. Por exemplo, tem as pessoas que vão sempre procurar programas de humor no rádio, outras que vão procurar algumas coisas. Então, são o que a gente chama de tribos, as tribos se organizam de maneiras diferentes. Elas buscam isso de maneiras diferentes e, de modo geral, cada ouvinte tem uma tendência a ter uma média de cinco ou seis rádios para cada tipo de ação. Se é música, são cinco ou seis rádios, se é jornalismo, mais cinco ou seis. Então, organizar os agrupamentos, por isso que eu te fiz essa pergunta, de onde é que você colocava as emissoras? Porque a organização delas, a organização do banco de dados é mais importante até para a sintonia. Então, na verdade, eu disse em frente ao olhar, porque eu falei exatamente isso. A ideia da gente poder começar a organizar uma qualificação do... É, mas é que nós temos um probleminha, seu nome é mesmo, esqueci. Cláudio, Cláudio, nós temos um problema, é que nós não temos no Brasil... Não, o pior deles, na minha opinião, é que nós não temos até hoje, e isso é um trabalho que, inclusive, a gente vem fazendo há algum tempo, eu venho fazendo esse trabalho, está me dando um... Todos os cabelos brancos são frutos disso, é organizar de uma maneira que as pessoas entendam. Porque o que aconteceu é o seguinte, no Brasil, as pessoas acabaram se organizando por um modelo americano que não se adapta, e a gente não consegue agrupar as emissoras para esses estilos. Entendeu? É muito difícil. Você conhece o Alboré? Conheço. Então, nós estamos muito próximos dele, refletindo sobre esse... Eu acho que existe um gap entre a reflexão de rádio e a realidade digital. Vivo falando disso. É, também é. Existe um gap. O povo militante de rádio continua brigando com o Ministério das Comunicações, falando de concessões... A gente que nem está querendo entrar nisso. Pois é, e isso tudo é uma... Isso tudo é um... Tudo bem, existe, é um problema, mas isso já foi, porque acabou essa história. Nós estamos falando aí de uma possibilidade que deixa isso... Bom, mas isso é um assunto muito longo, porque começa com a história no Rádio Brasil se repetindo há 40 anos a mesma história. Eu sei, então. Mas o digital tem o potencial de passar do século XIX para o XXI. Então, a gente tem que sair do século XIX do rádio e passar para o século XXI. E esse aparelho suscita essa discussão, essa potencialidade. E a vontade que eles têm de desenhar o produto de acordo com o mercado ou com a militância de rádio brasileira, permite a gente fazer uma reflexão exatamente nesse sentido. Como é que faz... Como é que você, por exemplo, que está nessa história, faria... E pronto, vamos embora pensar como é que faz. Os outros aparelhos são maiores que esse? Sim, tem o que é maior. Menor? Mas, na realidade, eu vou explicar. Ok. Então, todo o hardware, ele é muito simples. O aparelho completo, toda a inteligência dele, tem o tamanho de um maço de cigarros. O resto é um evólucro para poder fazer um som de qualidade com alto-falante. Todos os rádios têm o seu próprio alto-falante. O hardware, propriamente dito, ele é muito pequeno. E o que tem aqui dentro é uma caixa acústica. Mas, respondendo a sua pergunta, como alimenta? Tem dois caminhos. O próprio cliente de cada rádio, através de um site que é disponibilizado pela fábrica, ele pode fazer o upload, criar o seu próprio podcast e apontar para cada rádio. O próprio rádio dele, o rádio de amigos dele. Então, cada cliente que tem um rádio, ele pode criar a sua própria comunidade. O próprio usuário, a partir de qualquer computador em qualquer lugar. Não só o próprio usuário, mas como alguém que faça a intermediação, que agrega esse valor de compreensão para o usuário. Eu acho que isso é uma coisa que eu ouviu falando aqui. Essa moçada que está aqui, ninguém vai querer intermediar. Os caras vão lá e forçam. Mas o público, em geral, precisa de uma intermediação qualificada. Ou seja, o conceito de estação de rádio, uma estação de rádio que não fala nada para ninguém, mas que organiza a rádio nas tribos que você está falando, de repente é possível fazer. Ou seja, uma organização, e isso é uma das coisas que nós estamos querendo começar a pensar, que faz a organização das rádios de acordo com os grupos que estão interessados em ouvir. Então, você pode ter gente que está interessada em podcast político que fale de canhotos da direita, sei lá, qualquer besteira dessa. E tem três caras querendo ouvir isso, mas tem alguém que botou isso separado, organizado, de alguma forma ali. Você pode... É uma intermediação que junte grupos e tribos de coisas dessa ordem, que já pode facilitar o caminho do usuário, e, ao mesmo tempo, gera a possibilidade dele querer entrar e aí construir a sua própria seleção, digamos assim, de favoritos, por exemplo. Então, o potencial é enorme. Eu estava achando que era a emissora ou quem tinha rádio, é que tinha que locar lá. Então, é qualquer usuário. Quer dizer, eu sou um ouvinte e aí eu posso imputar uma nova emissora lá. E aí, acho que isso se organiza naturalmente, porque os usuários vão acabar criando wikis e ferramentas de busca, inúmeras maneiras de divulgação das emissoras, como acontece com as redes sociais. Isso também pode ter uma repercussão mundial, porque se o usuário quer fazer uma recomendação para a própria fábrica, a fábrica, ela pede 10 dias para fazer uma avaliação, para incluir essa recomendação de qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo em todos os novos rádios que são lançados no Aravante. E qual é a fábrica? O Sami continua falando da fábrica. Eu acho que nós temos que fazer aqui, aqui, não na fábrica. E essa intermediação entre o usuário e a própria fábrica. Ou seja, nós temos que construir um servidor... Está topado. É isso, então. É isso. Não esquece a fábrica lá. A fábrica lá está fazendo o que ela faz. E nós aqui vamos hackear esse negócio. Estamos aqui, pô. Vamos hackear esse negócio e começar a construir lugares onde as pessoas podem vir. E tem mais uma coisa interessante nisso. Mas esse lugar que eu estou imaginando pode ser acessado por um computador. Não precisa estar ali, não. O cara que quiser ouvir com qualidade vai ter esse aparelho. Se não, o cara vai lá no... Como? Sim, é... É um link que tem ali dentro. Quer dizer, o streaming, tudo era emissora. Isso daqui é só um aparelho de rádio que junta tudo... Que ele junta, ele busca as rádios do mundo inteiro. E te permite ouvir. Sim, mas se você quiser colocar... As rádios que estão na internet e que foram colocadas dentro do sistema por eles. Só que esse colocar está aberto a qualquer um colocar. Então, se você quiser botar a sua rádio, o seu streaming, que fala todos os dias 29 de fevereiro, você tem uma fala lá de 4 em 4 anos, você bota a tua rádio que só fala de 4 em 4 anos ali e acabou. Você entra no... Então, o potencial de quem pode estar ali é gigantesco. O que tem de diferencial interessantíssimo ali é a qualidade sonora e o software inteligente que eles têm para parar de engasgar os podcasts e os streamings. Isso, exatamente. Então, ali tem uma coisa extremamente inteligente e tem uma coisa de qualidade de som que aqui no Campus Party não dá para ouvir porque é uma zoeira da porra. E isso daqui, num lugar silencioso, fala de uma forma extremamente interessante. Então, isso é essa potencialidade que é extraordinariamente interessante. Eu decifrei o teu olhar direitinho. É tudo o que você sonhou. É um aparelho dos sonhos aqui. Não? A única ferramenta de busca é por país? Então, até agora. Não, por país, por gênero. Um momentinho só. Desculpe. Ok. Então, ele permite por localização geográfica e por gênero. A princípio é isso. Então, quando você... E também, ele tem um terceiro que a gente chama de favoritos. Os favoritos você vai alimentando pessoalmente. Então, ele vem zerado. Quando você entra por gênero e também por localização geográfica, você tem duas opções. A transmissão ao vivo e a transmissão em podcast. Então, mais ou menos essa estrutura, essa organização. Quando você entra no gênero, você tem música religiosa, você tem humor, você tem jazz, você tem pop, você tem hip hop. E assim por diante. Por exemplo, só a cidade de Nova York tem mais de 700 estações. Eu entrei numa estação, por exemplo, que tem a curadora do David Byrne, do Talking Heads, que você conhece. É um desbunde. Eu não consigo parar de ouvir. Quer dizer, a descoberta é muito grande. Pode comentar. É, para mim, eu trabalho com música. Para pesquisa, isso é espetacular. Não tem fim. Não tem fim. Quando que podemos comprar? Em março. Provavelmente, eu vou deixar também uma possibilidade de comunicação conosco, para dois motivos. Para que vocês façam dicas, recomendações, para que isso seja levado em consideração. Quando nós vamos introduzir o rádio no Brasil, ele vai certamente ter alguma coisa que é a contribuição do pessoal aqui da Campus Party. Ficaria muito feliz para isso. Bom, eu queria, em primeiro lugar, agradecer a vocês por essas dicas que vocês estão passando para a gente aqui, trazer essa ferramenta maravilhosa. É uma pena, eu estou representando aqui, acho que falando o nome dos radialistas, tem aqui o Tutu que está com a gente aqui também. Nós estamos construindo agora um novo marco na história do rádio, não só no Brasil, mas no mundo. E é uma pena a gente ter pouca gente participando aqui, porque é um assunto muito interessante. Mas temos um pessoal aqui na internet. É, então, temos um pessoal da internet também aí, que já chegamos a quase 30 mil acessos aí, foi super legal. Bom, eu queria só fazer uma pergunta, né? Nós discutimos essa semana aqui o ECAD. No Brasil, eu acho que vocês vão encontrar aqui uma barreira. Será que o ECAD não vai querer calar esse bichinho aí? Vai querer cobrar direito autoral de alguma maneira. É, porque assim, se eu faço um aniversário na minha casa, uma festa, os caras querem cobrar, imagina no rádio, tem todo esse potencial. Se vocês me permitirem, eu vou tocar alguma coisa, copy left, eu disponibilizo para quem quiser. Eu tenho no mínimo 20 artistas, eu vou coletando em vários lugares do mundo. Às vezes o Cláudio não gosta muito, porque eu sou francófano, gosto de música francesa, mas... Nada contra. Deixa eu responder ele lá, Sany. Ok, ok, go ahead. Deixa eu responder ele aqui. Olha aqui, é o seguinte. Obviamente, existe um caudal de música livre exposta, mas, na verdade, isso daqui não tem nada a ver com a rádio. Quem é responsável pela música que toca é a rádio lá. O problema do ECAD é um problema sério. O ECAD é uma instituição bandida. É essa a definição. O ECAD tem 300 advogados. Nenhuma instituição honesta tem 300 advogados. Isso é impossível. O ECAD é uma instituição bandida. Todos nós sabemos. O governo brasileiro sabe disso. E existe uma negociação. Eu sei, eu fui do Ministério da Cultura. Eu sei como é que é esse negócio. Eles ficaram bravos comigo, porque do Ministério eu falava essas coisas. Agora que eu não estou no Ministério, eu posso ninguém... Não, eu também falava lá. Eu nunca falei diferente, porque não é... Eles não estão pensando na verdade. Eles têm... Outro dia alguém me falou lá uma coisa assim... Em Santarém tem 20 pessoas para cobrar e uma pessoa para distribuir o dinheiro. Então, você imagina. Aquilo lá não funciona. Obviamente, o modelo ECAD é um modelo que está falindo. Não tem mais como controlar esse tipo de coisa. E, na verdade, o aparelho não tem nada a ver com nada. Quem é responsável por cada rádio é a própria rádio. Obviamente, existem problemas. Mas, quando a gente começa a pensar que na era digital, cada ser humano, cada voz é uma rádio potencial, porque você pode ter sua rádio aqui, você pode passar o dia inteiro falando, já já vai ter algum tipo de microfone no osso aqui, que você pode falar e transmitir tudo o que você fala. É o Big Brother, elevado a potencialidade máxima do que pode ser. Porque cada voz é uma rádio e cada rádio faz... Na verdade, o modelo de negócio que viabiliza economicamente rádios, músicos, discos, estações, CDs... Eu sempre falo disco ainda, porque eu passei a vida inteira batalhando no mundo do disco, mas CDs e etc., etc., tudo o que toca, música, e o CD, na verdade, já é um acidente de percurso, nós estamos falando aí de... Toda esta realidade propõe novos modelos de negócio, que são novos modelos de negócio, que pressupõem outra forma de organização da economia em torno disso. Nós, metade das questões todas, mais da metade das questões que se conversa aqui, girem em torno dessa questão de novos modelos de negócio. E o ECAD não está seriamente discutindo novos modelos de negócio. Eles querem criminalizar todos os novos modelos de negócio, para que o único modelo de negócio que eles propõem, que é um modelo desonesto, espúrio, continue acontecendo. Eles querem arrecadar e não distribuir. Porque só arrecadam e não distribuem honestamente entre os artistas. Isso, eles... é, exatamente. Perfeito. Além do que, como eu estava querendo colocar aqui para o Claudio, que eu sou caçador, vamos dizer assim, de novos talentos, novos artistas, eu estou seguindo, por enquanto que eu estou começando apenas, 20 artistas espalhados, que disponibilizam o trabalho deles, copyleft, em todos os estilos. E eles deixam a coisa bem clara. Eles falam, olha, a difusão está absolutamente aberta, copia, remixa, distribui, faça o que quer. O nosso business é trabalhar, fazer show, em qualquer lugar do mundo. Isso é realmente um novo modelo de negócios, que está interessado os artistas mais sérios. O que você acha disso, Claudio? Desculpa, eu não ouvi, eu estava... Eu estou falando do copyleft e das pessoas que disponibilizam todas as obras dele para difusão, para remixar, absolutamente gratuito, onde o foco deles é fazer concertos. Eu acho que isso está crescendo no mundo. O Leste que esteve aqui ontem falou um pouco disso. O Leste que estava falando que no modelo Creative Commons já existe 350 milhões de obras disponibilizadas em Creative Commons no mundo. Ou seja, para distribuição, para audição e visão, porque também tem textos e vídeos e tal, poderem ser vistas sem finalidade comercial por qualquer pessoa no mundo. Eu acho que isso está crescendo enormemente. Mas também acho que nós temos que trabalhar, e eu acho que todo mundo que avança no sentido de viabilizar a música proprietária sem a licença do proprietário, faz um trabalho sem fim lucrativo, obviamente, faz um trabalho de desobediência civil que empurra a discussão para uma discussão de novos modelos de negócio. Hoje, o modelo proposto de mudança de lei do Ministério da Cultura é extremamente consistente e novo no sentido de avançar com o marco legal da questão da propriedade intelectual para liberar a criatividade humana circular. As constituições do mundo todo dizem no mesmo artigo que todo autor tem direito ao resultado da sua obra, isso é uma coisa inalienável, mas também dizem que todo cidadão tem direito a acesso ao conhecimento. O digital trouxe essas duas afirmações constitucionais de praticamente todas as constituições do mundo a uma contradição que pressupõe uma discussão funda de novos modelos de negócio. Aí, quando você tem as gravadoras e as recades da vida tentando transformar em pirata o moleque que baixa a música, tentando transformar em criminoso pessoas que querem acesso ao conhecimento, você tem, na verdade, um fato. Hoje, a cada garotinha, ou eles gostam de processar garotinhos e velhinhos, porque dá na mídia. Só que está começando a funcionar mal para eles, está pegando mal essa história. Você não pode criminalizar uma geração inteira, a lei é que está errada. Então, nós temos que modificar isso e o Brasil está andando de uma forma extraordinariamente interessante no sentido dessa mudança. Tem coisas consistentes acontecendo aqui. E, ao mesmo tempo, eu digo assim, é legal basear tudo isso em modelos livres de música, mas, ao mesmo tempo, eu não acho que Beethoven... Se bem que Beethoven, quando escreveu, escreveu tudo... Não existia copyright. Então, o que Beethoven fez... Hoje, Beethoven é, digamos assim, está no domínio público, mas as gravações não, a não ser que alguém grave as coisas de uma forma assim. Por exemplo, o Gilberto Gil... entrou para a militância política séria quando ele descobriu que ele não era dono da sua obra. Ele tinha... A gravadora era dona dos fonogramas, sócio dele, mas dona, ele não podia disponibilizar o que ele quisesse, e a editora era dona da outra metade. Ele mesmo só tinha direitos morais. E aquele 1%, ou 2%, ou 5%, que a gravadora dá para o artista. Então, ele entrou na militância dessa questão, trouxe de volta a sua música, e tem um plano de regravar toda a sua obra para poder disponibilizar toda a sua obra. A ideia, por exemplo, de uma música que dá dinheiro, por exemplo, o músico ganhar dinheiro com a sua música enquanto ela dá dinheiro, não tem nada de errado nessa ideia. Se o músico quiser vender a música, botar ela sob licenças proprietárias, é perfeito. Só que uma música dá dinheiro... Assim, algumas músicas dão dinheiro a vida inteira. Sei lá, Garota de Ipanema, algumas músicas dos Beatles. Mas eu perguntei para o Gil, que é um cara que vende, que ganha dinheiro com isso. O que dá dinheiro na música do Gil? É 20% das obras dele, e ele falou isso com um exagerando muito. E quanto tempo uma música dá dinheiro? É 4, 5 anos exagerando muito. Então, não precisa ficar 70 anos enterrada no túmulo da propriedade intelectual, que é uma estupidez brutal, e o artista pode liberar a sua música dois anos depois. E deixa lá aquele abraço que vive dando dinheiro, dando dinheiro, e as outras músicas liberam. O músico, o autor, pode escolher esse caminho. Então, eu acho, na verdade, que existe um papel extraordinariamente interessante. Por exemplo, em vídeo, em cinema, existem dois tipos de piratas hoje, na rua aí. Um é o... Você não tem com quem reclamar, porque o cara que se vende isso na China nem sabe o que é cinema. Ele está lá vendendo aquilo do mesmo jeito que ele vende brinquedos de plástico que também quebra e tal, não sei o que. Ele não está nem aí com nada. E você tem já os piratas que entenderam de uma forma mais profunda, que selecionam o tipo de vídeo que você quer ver, imprimem na mídia, fazem um trabalho... E fazem um trabalho de distribuição extremamente qualificado, que é uma compensação política. Eles estão fazendo o que o governo devia estar fazendo, encontrar uma forma de distribuir o que não é comercialmente viável. Se você for na porta do espaço no banco de cinema, você vai encontrar documentários e coisas extraordinariamente interessantes. É o melhor lugar para pesquisar... Algumas coisas que só se acham ali. Só se acham ali, exatamente. Só se acham ali, exatamente. É extraordinariamente fantástico o que eles têm ali. Eu descobri coisas extraordinárias lá. É muito legal. Então, o que eu acho que por detrás dessa questão de rádio, música, distribuição e da área digital, existe uma profunda provocação. Eu tenho um povo xiita de direito autoral aí, brigando, achando que tudo tem que ser livre. Tudo tem que ser livre em uma. Não tem que ser livre em nada. Eu, por exemplo, tenho 3 mil livros. Se eu fosse eliminar todos os livros que têm direito autoral neles, porque não é legal, eu acabava com a minha imboteca, sobrava meia dúzia de livros. Ou uma dúzia. Ou 20, sei lá, porque eu tenho alguns. Devo ter 50 livros creative commons na minha biblioteca. Mas o conhecimento, Max, por exemplo, eu desconheço alguma editora que tenha liberado o Max. Max certamente liberaria, mas a editora não libera, não. O Max está lá com o copyright direitinho, bilhetinho lá, mas valia funcionando para a editora que está editando ele lá. Então, eu acho que essa discussão é uma discussão seriamente interessante. Eu acho que esse aparelho provoca uma discussão e oferece a possibilidade de um serviço, de um acesso a coisas que até então a gente não podia acessar a não ser que a gente fosse hacker e estivesse construindo softwares que façam isso no teu próprio computador. Então, é isso que eu acho que é a questão que está por detrás disso aí. E o E-Card, eu tenho que ajudar. E eu quero fazer um comentário também em relação ao hardware e a predisposição dos engenheiros hoje sobre o desenvolvimento disso. O desenvolvimento no processo colaborativo é muito mais rico, muito mais rápido e muito mais coerente. Porque nós, técnicos, eu falo no meu caso, desculpe, a engenharia reversa fica cada vez mais fácil. Como o Claudio colocou, hackear qualquer coisa permite também com que você tenha acesso ao firmware, saiba exatamente como o controlador funciona, possa entender, quebrar essa linguagem e poder você fazer a sua versão absolutamente proprietária de qualquer produto. Eu não duvido que um garotinho de 16 anos possa pegar o mais novo lançamento daqui a 5 anos, talvez da Apple ou qualquer coisa assim, que possa quebrar o firmware dele e começar a utilizar esse aparelho a gosto dele, do jeito como ele imagina. não adianta lutar contra a maré, tudo aquilo que parece óbvio. Então, uma predisposição para as empresas sérias poder permitir com que o produto se desenvolver, possa se desenvolver com a capacidade, a competência, a visão dos próprios clientes, isso é um caminho inevitável. Mais tempo, menos tempo. E eu gostaria de vir isso daqui a ver isso acontecer com o tempo, especialmente com a rádio, porque definitivamente o rádio tradicional acabou, não tem mais espaço. É muito comum a pessoa que tem o rádio no carro ou então em casa não tenha absolutamente ou quase nada de interessante a ser utilizado. Absolutamente nada. Então, eu estou aqui também disposto para que vocês possam brincar e navegar um pouquinho mais no brinquedo e fazer mais perguntas. só mais uma coisa final. A gente estava contando com pelo menos 200 pessoas aqui com o intuito de fazer um sorteio de uns pendrives. Tudo mal traz um bem, se fala em português, eu acho uma coisa assim. Vocês são soltudos. Como só tem 4 pessoas aqui ou 5, o quinto chegou na hora certa mas não prestou atenção para nada. Cada um vai ganhar um pendrive com filminhos sobre o aparelho. Se vocês não gostam do filme, pode deletar e usar o pendrive assim mesmo, né? Mas a Terratec e a Noxon vai ser muito chateado caso isso aconteça. Então, eu vou distribuir agora para cada um de vocês. Agradeço a sua participação e se querem brincar, estamos aí. Eu estou à disposição, por favor. Talvez, se vocês vão chegar mais perto e cada um pode pilotar o aparelho. e cada um pode e cada um pode será amplificado e cada um pode Vai ser mais que vai ser que vai ser mais e cada um pode fracasso. Amém. Amém. Amém.